Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente está trazendo o Mapa Eldorado Pro nessa Scania do AM29. Essa carretinha aí também é do AM29. Na descrição aí do vídeo aí, vou deixar o canal deles aí para vocês entrarem lá e baixarem, ver lá ele explicando sobre essa Scania, sobre essa carretinha e vários outros mods lá de carreta que ele disponibiliza lá. A gente está testando aí a nova Setup. A gente fez um upgrade aí no nosso PC e a gente vai ver como é que está o desempenho do Mapa Eldorado na última versão. E bora para o jogo. Brevemente, a gente está com um cockpit novo. Brevemente, a gente está trazendo uma live aí, trazendo um vídeo aí, mostrando aí o desempenho do cockpit, as funcionalidades dele. Fica ligado, se inscreve aí, ativa o sininho, dá uma força para o canal. Isso ajuda a gente a manter aí. E é isso aí. Bora para o jogo. A gente está aqui em Meninos, a gente está indo para Vergueiros. A gente está levando pneus. São 33 mil quilos, mais um pouco, né? 33 mil quilos e meio. Vamos aí fazer essa viagem aí, a gente está testando aí. Então vamos, vamos lá. Devidamente carregado, devidamente amarrado. Deixar as luzes acesas aí. Vai dar firme aí. A lanterna dele, o alerta dele. Diferente, né? Colocou uns leds aí. Isso aí, vamos lá. Lembrando que eu uso o recheio. A gente já vai, já aproveita já e testa essa essa escânia dele aí. Segundo ele, fala no vídeo, que ela é bem otimizada. Ela é bem leve. Essas estradinhas no mapa Eldorado aí, é show, né? já no farol alto. Aqui não dá pra correr, não. Tem que ir devagarzinho. Segundinha. Segundinha, daqui a pouco, pega uma estradinha legal. Dá pra correr aqui por fora, por um gramado, mas aí é. pra correr. Não dá pra correr. Não dá pra correr. Não dá pra correr. Terminei de montar aqui o cockpit Brevemente a gente vai estar fazendo Um vídeo aí mostrando Um prazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pesado. São 170 quilômetros. É, portanto, o resultado, o processamento. São 17 quilômetros. Bate o fundo no chão. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Recalculando, recalculando, calculando uma nova rota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vire à direita. Estou sem câmera. No painel, estou usando o mouse. É horrível. Brevemente, a gente vai estar com um eixo de pisar no painel. Agora vamos pegar a estrada. Falta 750 km. Está mal aí. Aqui no meu cockpit, eu tenho a interação. Aqui no GPS. No painel. Deixa aqui no combustível. Tem o controle de cruzeiro para ligar. Tem o controle de cruzeiro. Eu posso aumentar ele. Eu já desliguei o controle de cruzeiro. Está rodando bem. Mapeando do lado, de vez em quando. Tem umas buracadas. O tempo está esperto. O caminhãozinho também está... ...otimizado. meeting. 見 um também. Desliguei o estilo changingamento do caminhão. Tem o ritmo Syracjuk. Vai querer encostar Vai querer encostar A terceira é reduzida Está reduzida O furo está matando O furo está matando Está descendo um monte de cego aí Vai É tarde Acabou na sérgio Ah 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 Vou fazer um teste aí no... Mapear e rodar no... No poste. Rodar um fone no celular. 1800, 1200... Aí, vambora. Faltar 80km. Ficar esperto aí, daqui a pouco... Mas a estrada mesmo... E aí, vambora. 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 Que é o dia que a gente botar uma... Faz a alavanca com... Uma mureta aqui, pra gente não cortar lá. E aí, vambora. E aí, vambora. E aí, vambora. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é a liga? Ainda não temos a luz de revoar. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Aqui estamos, São e Salcos A CIDADE NO BRASIL 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 valeu, entregue, tudo perfeito, funcionando que é uma beleza até a próxima